Estes abafadores estão corrompidos e a concertina perde muito ar derivado a estes abafadores que é isto como se vê eles estão danificados tenho aqui esta tela que é uma carneira macia e que eu vou colar aqui com cola de contacto vou colar aqui um a um este abafador o importante seria tirar as alabancas mas torna-se muito difícil então eu vou tirar assim depois volto a colar mais outro vou tirá-los todos vou limpa-los isto tem que ser um trabalho minucioso já tirei quatro vou tirá-los todos limpá-los e depois voltá-los a colar outras outras elas vão servir oi oi só que este tecido não é apropriado só que este tecido não é apropriado só vamos tirar da parte de trás que custa mais e já está quase toda tirada mais um e mais um toda desmontada desmontada agora vamos tirar esta película do abafador que é uma pele fina como se vê aqui elas já estão a ficar tão muito deterioradas agora com esta lima vou passar em cima da lima para tirar o resílio todo toda es quebra quebra p quebra quebra é mas o lixo pronto aqui esta parte de baixo do teclado, são todos iguais e aqui o que se tirou pronto, ora cola o contacto a borboleta vai levar guarda o segredo não tenha medo 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 não 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 aqui está Agora vou prensá-la para que isto fique em condições e depois recortá-la. O efeito é este, vai ser encaixado aqui agora. Vamos escutar individual. Música Os braços desplumados se lembram das ailes que a literatura acrochou mais do tapo A leurs férias geladas ao-dessus de poucais ou remoram leurs verses como ela é feita Eles marcham no azur, na cabeça de as villas e sabão s'arrêta para vencer os cheveu Eles marcham no horrore, na cabeça de um desir, na boca de jamais, as armas de voo Eles têm um paradis que não dizem de artifício e não colocam em prisão os caras de ticis Para vocês voltarem a ouvir o programa Hotel Babilônia na internet, em 1.1.rtp.pt, a seguir notícias É preciso separar os sentimentos e amizades da ação política às palavras de António Costa A entrada para o Congresso do PS, ensombrado pela prisão preventiva de José Sócrates Carlos César é o novo Presidente do Partido Socialista A revisão do Estado do Tempo para este sábado, o Instituto Português de Mano da Atmosfera A prever para o continente, céu muito nublado, aguaceiros no baixo, o limpejo, no algarve e na céu Estão 13º no Porto, 16º em Lisboa, 17º no Rio de Janeiro e em Ponta da Alcada É preciso separar os sentimentos e as amizades da ação política às palavras de António Costa A chegada para o Congresso do PS é um músico extraordinário, grande entrevistador E é um músico ligado também às linguagens profissionais, nomeadamente o algarve, o lindinho, etc. E o Renato Ndael é um baixista, também vem mais ou menos da área do jazz, brasileiro do sul, do Brasil E ele também aporta ter um projeto de linguagem, uma linguagem absoluta O Conceito da Sol está reservado para esta noite Pedro Jaiatrio pode ser visto hoje e amanhã Esta noite mais concretamente às 9 da noite Pronto, prontinho Aqui temos os abafadores Vamos então começar a colar isto Chega a cola Vou usar cola branca Cola de madeira E agora vou encaixar aqui Fazer força Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Está aqui ela já posta. Vamos lá.